o palhaço olá pessoal tudo bem com vocês esse é o vídeo mais esperado do meu canal isso mesmo quem já assistiu meus vídeos aqui no meu canal deve ter visto as tumbna e os que tem a foto daquele palhaço que usa um chapéu azul com a cara pintada aí todo mundo deve tá se perguntando quem esse palhaço e quem é o outro palhaço vermelho bom com certeza você deve ter se perguntado e hoje nesse vídeo irei revelar a história desse palhaço que vocês veio contando a história dele aliás eu já fiz tantos vídeos sobre esse palhaço só que eu nunca contei a história dele mas hoje eu vou contar a história dele vocês saberão quem esse palhaço mas antes de começar eu peço para você se inscrever no canal deixar seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo novos vídeos novos todos os dias agora chega de enrolação e bora começar a verdadeira história do palhaço cacetão em 2009 existia uma família que morava numa casa alugada nessa casa tinha um pai de família o nome dele era joaquim ele trabalhava no circo e ele ganhava dinheiro só que o problema é que ele usava esse dinheiro para pagar o aluguel da casa que na época custava r$ 350 na família também tem a mãe e os dois filhos o nome do primeiro era o palhaço pimpão ele era o palhaço mais velho e o outro se chamava palhaço fumaça que era o seu irmão mais novo ele se divertiu muito gostavam de brincar na rua gostavam de assistir no sucatão da sala gostavam de brincar com seus amigos era tudo feliz até que um dia tudo mudou em 2010 o patrão da casa alugada ele decidiu aumentar o preço do aluguel porque o pai de família não estava pagando aluguel ele tinha atrasado o aluguel em 25 de janeiro de 2009 por conta disso o patrão ficou muito zangado e ele aumentou o aluguel para 580 preço por causa disso o pai de família ele deveria usar todo o seu dinheiro que ganhava no circo para pagar o aluguel e depois de um tempo o pai de família foi expulso do circo ele ficou desempregado e não teve como pagar o aluguel em 25 de janeiro de 2010 o patrão ele expulsou a família de casa todos foram expulsos da casa só porque o pai de família não pagou o aluguel o pai de família ele tentou pedir desculpas só que o patrão era muito mal ele não perdoou e ele mandou ele dar um fora daqui sem predade ele chutou o pai de família ele caiu no chão e ele saiu correndo a família teve que me xingar na rua o pai de família ele teve que morar na rua junto com sua família palhaço pimpão ele não estava sabendo o que estava acontecendo porque na época ele não sabia ele não tinha maturidade teu irmão palhaço bolacha era muito de mente ele tinha problema mental ele não conseguia ficar quieto parecia que estava com a calça cheia de formigas picando ele a família teve que sofrer teve que ficar se humilhando para sobreviver na manhã seguinte o pai de família ele criou umas tábuas de madeira e ele construiu um barracão para ele se abriga porque a família estava sem teto então a família ficou dentro do barracão a família estava sofrendo o pai de família não teve o que fazer ele passava vergonha pedindo dinheiro para os outros ele também ficava invadindo os mercados para trazer comida ele ficava na rua pedindo esmola falando que tem uma família só que todo mundo ignorava ele e se passaram os cinco anos que a família estava mendigando depois de algum tempo a família decidiu emigrar eles acharam uma fazenda logo à frente de família ele foi lá ver se o fazendeiro precisava de ajuda então o fazendeiro ele encontrou a família naquela situação todos desabrigados sem dinheiro já estavam magos então o fazendeiro ele falou para o pai de família que ele tinha um trabalho para fazer aqui na fazenda o pai de família ficou muito feliz porque agora ele vai ganhar dinheiro para comprar comida ou talvez comprar uma casa nova a família começou a dançar os palhaços estavam dançando comemorando achando que iriam sair aquela situação só que quando o pai de família viu ele viu que o trabalho era uma bosta o pai de família deveria ajudar o fazendeiro a catar cocô de vaca e o salário dele era de R$ 10 a cada uma tonelada de esterco coletada o pai de família não teve o que fazer ele teve que aceitar o trabalho porque ele precisava ganhar dinheiro para sustentar sua família o pai de família ele sentiu piedade pela vida dos seus filhos então ele decidiu trabalhar catando esterco para ganhar pelo menos R$ 10 ele ficou trabalhando durante 15 dias o palhaço pimpão ele ficava ali sentado vendo seu pai trabalhando palhaço pimpão ele ficava com nojo de ver aquilo o pai dele catando esterco de vaca e para piorar ele catava sem uvas mas parece que o fazendeiro era muito ruim ele não colocou uvas na mão do pai ele usava suas mãos para catar o esterco e ele guardava o esterco em uma caixona velha que iria para o esgoto então o palhaço pimpão ele ficou durante um mês vendo seu pai naquela situação ele via seu pai sofrendo catando esterco de vaca era uma coisa muito nojenta de se ver então o palhaço pimpão ele tomou uma decisão ele decidiu ir embora junto com seu irmão palhaço bolacha palhaço pimpão ele deveria sair escondido durante a noite contra os seus pais estiverem palhaço pimpão queria ir embora e não queria ficar livre no seu pai se humilhando fazendo aquele trabalho sujo e nojento e contaminante durante a noite os pais estavam dormindo no chão aí o palhaço pimpão ele acordou e ele na caladinha chamou seu irmão palhaço bolacha aí eles saíram escondidos e foram perambular por aí na manhã seguinte os palhaços caminharam tanto que eles estavam na cidade e eles viram a praça e depois eles viram um barracão e o pai dele tinha construído o barracão estava ali no meio da praça a praça estava cheia de gente passeando andando de um lado para o outro palhaço pimpão ele já estava crescido palhaço bolacha também eles já tinham maturidade o palhaço pimpão ele entrou no seu barracão e ele ficou lá junto com seu irmão um palhaço bolacha e eles acabaram dormindo porque eles ficaram a noite toda caminhando até o barracão da manhã seguinte o pimpão ele sentiu um cheiro de fumaça depois ele viu que o cheiro estava dentro do barracão só que na verdade era uma churrasqueira então o palhaço pimpão ele nomeou seu irmão de palhaço fumaça aí o palhaço pimpão ele estava com fome e ele não tinha nada para comer tem um palhaço pimpão falou palhaço fumaça eu já volto eu vou invadir o mercado ali para trazer comida para a gente então o palhaço pimpão ele saiu do barracão e ele saiu correndo na cavada e ele entrou no mercado e ele pegou os produtos e ele guardou nas calças e ele saiu correndo e se escondeu no barracão sorte que ele não foi visto então os palhaços eles tomaram um café da manhã ali eles comeram biscoitos suco e outras coisas que ele tinha roubado aí anoiteceu e os palhaços passaram uma noite muito fria a noite estava tão fria que o palhaço pimpão ele viu seu irmão palhaço fumaça chorando de frio e estava latejando os dentes o palhaço pimpão falou aí eu não estou aguentando mais sofrer todo dia eu tenho que invadir o mercado eu já estou enjoado de fazer isso eu queria ter meu próprio dinheiro para comprar comida em vez de ficar invadindo os mercados então na manhã seguinte o palhaço pimpão ele acordou e já estava preparado para invadir o mercado até que apareceu um palhaço chamado patati e viu o palhaço pimpão andando ali aí o palhaço patati falou e tudo bem você é um palhaço aí o palhaço pimpão falou mas é claro que eu sou um palhaço aí o patati falou prazer em conhecer qual é o seu nome aí o palhaço pimpão falou meu nome é pimpão peguei na sua mão aí o patati falou ah essa foi boa aí o patati falou mas o que está acontecendo porque você mora nesse barracão cadê sua família cadê seus pais aí o palhaço pimpão falou eu tive que abandonar meus pais é porque eles estão sofrendo muito aí o patati falou que triste você mora sozinho nesse barracão aí o palhaço pimpão falou não eu tenho um irmão o nome dele é fumaça ele passou a noite frio sabe ele está doente ele está desnutrido aí o patati falou nossa coitado aí o patati falou mas o que você vai fazer agora aí o palhaço pimpão falou eu vou ali no mercado roubar comida aí o patati falou que isso você faz isso fica invadindo o mercado para trazer comida e o palhaço pimpão falou mas é claro eu tenho que invadir o mercado para trazer comida porque eu não tenho dinheiro eu sou um palhaço desempregado aí o milagre aconteceu o patati sentiu meu coração que deveria ajudar palhaço pimpão e o patati falou não se preocupa hoje mesmo você vai sair dessa situação eu vou te ajudar eu acabei de sentir no coração que eu vou te ajudar do nada o palhaço pimpão começou a chorar e o patati renomeou o nome do palhaço pimpão agora o nome dele é palhaço cacetão que significa pobre aí o patati ele levou os palhaços e levaram eles numa casa a casa era nova só que o problema é que era casa era bugado e o palhaço cacetão deveria pagar o aluguel de 300 reais o palhaço pimpão ficou muito feliz e ele entrou na sua casa ele viu o interior da sua casa tinha uma sala de estar tinha um monte de coisa era uma casa muito bonita e os palhaços se mudaram e eles saíram daquele barracão e eles foram morar na sua nova casa o patati falou que o palhaço cacetão viria pagar o aluguel a cada um mês aí o palhaço cacetão ficou muito feliz gostou demais agradeceu o patati aí eles viveram naquela casa felizes alegres pagando aluguel tudo certinho o palhaço cacetão ele recebia o dinheiro do bolsa família que era de 600 reais e o aluguel custava 300 reais só que o palhaço cacetão ele é um palhaço muito folgado ele gastava todo o dinheiro e ele não pagava o aluguel e deixava o aluguel atrasar foram mais de três meses de aluguel atrasado em 2021 o patrão já estava muito bravo porque o palhaço cacetão não estava pagando o aluguel ele estava deixando o aluguel atrasar até que em 2022 começou a miséria eu sei que exagerei na palavra base 2022 começou a miséria que em 2022 o patrão ele se furiou tanto que ele aumentou o preço do aluguel agora o aluguel que era 300 agora tá custando 600 e lembrando que 600 era o dinheiro que o palhaço recebia do bolsa família tem um palhaço cacetão ele começou a ficar pobre porque quando ele viu que ele deveria usar todo o dinheiro do benefício para pagar o aluguel não era como antes que ele usava 300 para pagar o aluguel e usar o resto do dinheiro para comprar outras coisas agora o palhaço tem que usar todo o dinheiro do benefício para pagar o aluguel aí começou a complicar porque palhaço só pagava aluguel só que o patrão era tão mal ele adicionou mais contas agora o palhaço tem que pagar a conta de água e conta de luz a vida do palhaço arruinada agora o palhaço começou a ficar pobre ele teve que vender seus eletrodomésticos para pagar o aluguel e a conta de luz e de água o palhaço ele ficou desempregado e a única maneira de ele ganhar dinheiro era fazendo palhaçada na rua junto com seu irmão fumaça para ganhar dinheiro palhaço sofria muito ele se humilhava para ganhar dinheiro ele ficou desempregado a culpa toda do patrão irresponsável depois de algum tempo o palhaço ganhou 200 reais depois de quatro meses fazendo palhaçada na rua ele usou esse dinheiro parei na hora do rolo e comprar uma televisão de tubo tv a cabo 2004 porque na casa dele não tinha televisão ele teve que vender seus eletrodomésticos então ele comprou uma tv a cabo muito velha depois ele comprou uma poltrona velha ele botou tudo na sua casa casa dele era ficou vazia porque ele teve que vender a maioria das suas coisas análise antes dele conhecer a casa casa tinha muita móveis era cheia de imóveis só que ele teve que vender tudo para pagar o aluguel palhaço ele ficou triste porque ele não pagou a conta de água e ele ficou sem água ele também não pagou aluguel as contas estavam aumentando e o palhaço já estava desesperado só que um milagre aconteceu ele arranjou amigos o patati ele viu toda a situação do palhaço cacetão então o patati como ele era generoso ele decidiu ajudar o palhaço miserável e ele presenteou ele com uma vansprinter de 20 lugares ele também presenteou um celular samsung j7 prime para ele o palhaço ganhou amigos mas mesmo assim continuou na pobreza até que em 2023 criou uma turma de palhaços onde ele tinha mais de 14 amigos quero tudo palhaços e ele ficou mais feliz os palhaços apoiaram ele é ajudaram ele hoje em dia ele vive normalmente que o problema é que ele gosta de atrasar o aluguel e ele não pagou o aluguel do mês de setembro de bom pessoal essa foi a história espero que tenham gostado você gostou deixe seu link se inscreva no canal bom pessoal eu tinha me esquecido de um detalhe esse palhaço também tem uma música que fala sobre ele a música foi criada por mim e a letra também não vou colocar música para vocês ouvirem e presta atenção na letra o o o o o o o o o Amém. 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 Amém.